Apoio, Loja G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na TVCHD. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. SESC, educação que conduz para o futuro. Povo de Três Lagoas, seja bem-vindo ao programa mais desejado e aguardado do que banda mexicana. Eu sou rebelde. Exatamente, muito bom dia. Eu sabia que você iria. Eu sabia... Não, eu não vou. Lá de casa. Ah, o pessoal de casa deve ir, mas quem vai... A garotada. Quem vai nesse show... As meninas. Também. Os jovens. Sim. Quem vai nesse show é a nossa amiga Karen, acompanhando o nosso amigo... O nosso amigo, maromba, cinegra, editor... Senhoras e senhores, ele... Ricardo. Não? Ricardo. Ricardinho. Ele, que é o espetacular, o incrível, o mais forte de todos. Sim. Marombado. Sim. Anabolizado. Também. Não. Não, não. Fake news. Isso é fake news, ó. Deixa pra lá. Ao vivo na sua TVCHD, o programa da família Três Lagoense. E quando é da família, é isso mesmo. A gente lava a roupa, é aqui mesmo. Exatamente. E contas fuxico aqui também. Fofoca? Adoro. Adoro. Muito bem. Bom dia, Mari Verdun. Bom dia, Israel Espringula. Bom dia. Quero pedir desculpa da minha voz. Sim, a gente entende. Mas eu fico feliz porque hoje eu vou falar o tempo inteiro. Nossa. Tô brincando. Eu não aguento, mano. É uma semana bem, uma semana com a voz de canto. Uma semana bem, uma voz com a semana. E o pobre não tem vez, né? Zero dia de paz. Pobre que trabalha entre as lagoas com esse clima, não tem vez. É um dia de paz e olhe lá nessa vida. Olha, pra nossa audiência, muito bom dia. Vocês que estão conosco nesta quarta-feira, 8 de novembro de 2023. E olha, já vamos aos destaques do programa de hoje. Mega operação da Polícia Militar acontece nas principais divisas e fronteiras de Mato Grosso do Sul. E no setor policial, nós temos ele, Alfredo Neto. Olá, Israel. Daqui a pouco iremos destacar uma apreensão de drogas no bairro Jardim Alvorada, onde duas pessoas foram presas, um homem e uma mulher. E uma terceira segue investigada. Ainda teve apreensão de um homem responsável por um furto e uma novidade num caso de investigação sobre um homicídio registrado no final de semana. Daqui a pouco, todos os detalhes. Tá certo, Alfredo. E vocês estão lembrados daquela oficina que pegou fogo no final de semana? Sim. Menina, como se já não bastasse a desgraça alheia, você imagina o proprietário... Não, prejuízo, né, gente? ... com a cabeça lotada. Pois tem golpista se aproveitando, usando o nome da oficina... Não acredito. ... pra pedir pix. Gente... É golpe! Quando você falava, desce, dá um jeito, eu falava, não, tá exagerando. Mas não. Mas, né, realmente, gente. Vamos acionar, então, o repórter Emerson Willis, seu destaque. Olá, muito bom dia pra você que está acompanhando o TVC Agora. Já se iniciou o período de pré-matrícula para a rede estadual de ensino de Mato Grosso do Sul. Já, já eu trago mais informações a respeito das escolas estaduais aqui de Três Lagoas. Fique atento. Obrigada, Emerson. E olha só, gente, casos de Covid voltam a aumentar em Três Lagoas. A gente sempre fala pra tomar os cuidados aí, né? Porque o Covid ainda não acabou e está de volta em Três Lagoas. Exatamente. E hoje também tem TVC na rua. Denúncia na rua Aparício da Silva Camargo. Vocês vão ver a situação. Conhece essa rua? Não. Vou te refrescar a memória. É a rua de acesso ao nosso cartão postal, a Lagoa Maior. Olha aí. Se vocês verem a situação que está, daqui a pouco no TVC na rua, viu, Dona Mari? Olha, só quero ver. Quando vê assim é lixo, né? Já. Terreno baldio. Matou uma charada aí. Né? Alguma coisa disso tem que ter. Exatamente. Mas enfim, olha, você que está aqui conosco pode participar com a gente através do nosso WhatsApp 3509. Segura. WhatsApp a gente vai responder ao vivo. Ao vivo? Mandou mensagem, a gente vai responder ao vivo. Ao vivo. 3509, 759. As pessoas estão achando, mas tem um robozinho. Não. Não. Ao vivo, chega aqui a mensagem pra gente. Exatamente. Pode mandar sua mensagem. Já manda selfie também. Manda selfie, manda mensagem, nota de áudio. É. E interage com a gente também lá no Facebook. Boa. Facebook.com.br. CulturaTVC e facebook.com.br. JP News MS. Por lá é só você curtir, comentar e compartilhar à vontade. Mari Verdun, uma questão na minha cabeça. Hã? Até quando irei ficar com essa gripe? Oh, meu Deus. Porque eu não aguento mais. Tira o casaco. Põe o casaco. Tira o casaco. Põe o casaco. No caso de hoje, você tem que tirar o casaco. Porque lá fora tá derretendo. Não tem como ficar de casaco. Haja saúde, meu amigo. Tá derretendo. Não. E a amplitude térmica, como você fala? Mas hoje tá aqui. É. Ainda é alta. A alta? Altíssima. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Ontem foi um absurdo. Ontem foi o ápice da minha gripe. Foi ontem. Acordei 18 graus. A tarde, 38? Como que vive, gente? Olha eu aí. Como que fala? Com a voz de cana e de novo gripado. Muita água, pessoal. Mas olha, eu tenho um remédio pra você. É? Eu acho que vai sarar. Ontem, inclusive, quero até mandar um beijo. Não, não é isso. Não. Não é isso. Quero mandar um beijo. Não. Calma. Hoje é quarta-feira ainda. Já tá, já. Já? Como disse o prefeito, partou. Hoje é quarta-feira ainda. Amanhã é quinta. Já estamos no clima já de Natal. Não. Ó, Isa, por favor, pega aqui pra mim esse pacotinho amarelo. É um presente, um remédio pra você. A nossa querida Isa, inclusive, tá formando no Senai. Muito obrigada, Isa. Um técnico de portão. Ó, eu quero mandar um beijo pra dona Arlene e pra Fran, né? Estive na casa delas ontem. Não, peraí. Eu vi. Você viu? Eu vi. Eu vi. Volte aqui. Tudo bem, Arlene. Volte aqui. Arlene. Que essa voz sua vai passar. Estive lá, dei um abraço de aniversário na dona Arlene. Conheci ela. Ontem ela completou 70 anos. E olha, trouxe pra você essas palhinhas que ela mandou. Muito obrigado. Eu ia ficar brava, mas já não faço. Já passou, né? Fran, dona Arlene, um beijo pra vocês. Beijo pra Arlene, mandou aqui a lembrancinha. Beijo pra Fran. Arlene, parabéns. Nesta primavera você possa esbanjar saúde, alegria e tudo que a vida lhe propõe. Olha, eu quero chegar nos meus 70 anos como dona Arlene, viu? Uma menininha. Uma menininha. Dia 24 de dezembro, completo de 70 anos. Você? Vai me dar presente? De carteira assinada? Também. Também. Dia 24 de dezembro? Vou pôr aqui, é. Olha, ele já tá antecipando, viu, gente? Então, presentes já podem estar chegando aqui nos estúdios da TVC para o nosso apresentador barra jornalista, barra repórter da TVC. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Já podemos? TVC agora. Está no ar. Natal Encantado Lojas G. Só nas Lojas G você encontra tudo em decoração de Natal para sua casa ou empresa. E com os melhores preços. Árvores de Natal diversos tamanhos e modelos a partir de R$ 9,99. Bola de Natal Tubo diversos modelos a partir de R$ 11,99. Pisca LED diversos modelos, só R$ 14,99. Parcele em 12 vezes sem juros dos cartões. Natal Encantado Lojas G. A gigante do seu lar. A gigante do seu lar. Maior competição entre bares e restaurantes do MS está de volta. O Festival Bar em Bar. Experimente novos pratos e bebidas criadas para o Bar em Bar. O evento é organizado pela Abrazel e acontecerá de 26 de outubro a 26 de novembro. Seja o jurado dessa grande competição. Vá até os bares e restaurantes participantes e saboreie pratos incríveis. Vote no seu favorito no site barembarms.com.br. Apoio. MS Gás. E Azen Bar. Realização Abrazel. Participe já. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora. Num novo ingresso. Avenida Clodal do Garcia, 20m3. Uma loja mais ampla, bonita, com preço especial para você, cliente. Isso mesmo pessoal. E semana que vem a Verde Flora vai estar repleta de novidades. Faça aqui, dê uma conferida e não se esqueça que final de ano está aí. Vem aqui conferir os produtos e as novidades para deixar a sua casa, seu escritório, seu rancho cada vez mais bonita com as plantas aqui da Verde Flora. O endereço certo é aqui da Verde Flora. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro, 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, 3522-0498 ou WhatsApp 99977-2557. O SESC tem a educação que te conduz para o futuro. E sabe por quê? Porque aqui a tecnologia é nossa aliada. Porque nós somos bilingües e certificados pelo Cambridge. Porque nossa estrutura é completa. E tudo isso contando com material didático, já incluso na nossa mensalidade. SESC, o futuro já está pronto para mim. Agora está na hora, deve ser agora. Está na hora da previsão do tempo. Deve ser agora. É, chegou a hora de falarmos sobre a previsão do tempo. E eu já te pergunto, viu? Você está preparado para viver 40 graus de calor em Três Lagoas? Porque, olha, a máxima para hoje, por aqui, viu? Começou nos 24 graus e a máxima será de 40 graus, gente. 40 graus. Olha essa amplitude, como diz o nosso amigo Israel Espíndola. Início, 24 graus. Máxima, 40 graus. Vamos saber como que estava o tempo hoje de manhã. Aqui com as imagens do nosso repórter cinematográfico, Max Silva. Olha só, aqui em Três Lagoas, uma das nossas avenidas, né? Quem nos acompanha aí pela nossa live e também pela TVCHD, canal 13.1, pode ver que no início da manhã, céu aberto, nenhuma nuvem e o sol mandando ver já. Bom, essa hora aqui, a gente fala de mínima de 24 graus, mas devia ser mais ou menos umas 5 da manhã. Porque aqui já era mais ou menos umas 7 e meia e, olha, o sol já estava estralando. E devido a esse calor terrível, teremos mudança de clima. Pode chover em áreas isoladas aqui em Três Lagoas e também nas demais cidades aqui da região leste. Vamos acompanhar, então, aqui agora no nosso painel, a previsão do tempo. Amanhã, quinta-feira, Três Lagoas e Brasilândia, mínima de 27 graus e máxima de 38 graus. Manhã, menos calor, né? Do que hoje, mas ainda muito quente. Água clara, mínima de 27, máxima de 37 graus. Em Aparecida do Tabuado, por lá também muito calor, viu? Vamos ver aqui, olha, mínima de 24 graus, máxima de 38 graus. Paranaíba, mínima por lá é de 25, máxima de 39. E inocência, mínima de 25 e máxima de 36 graus. Vocês viram como está a voz de Israel Espíndola, né? E isso é um combo, é o clima aqui de Três Lagoas, que estava mais fresco nessa semana passada, né? E agora está mais quente. Então, sempre falamos para vocês tomarem todos os cuidados. Beber bastante água, né? Não evitar a exposição ao sol a partir das 9 horas da manhã. Porque, gente, 40 graus, 40 graus é difícil, né, Israel? E eu, que pode deixar aqui, diretor. Deixa aí, eu acabo de receber um boletim meteorológico da Estação Metsul, que faz a unidade nas regiões sul do Brasil. O Brasil será atingido por uma onda de calor histórico pelo terceiro mês seguido, com as marcas extremas de temperaturas em vários estados e uma alta probabilidade de quebra de recordes históricos. A Metsul, que é a fonte, projeta aí temperaturas máximas muito fora do comum, inclusive podendo chegar aí a 45 graus em cidades do centro-sul do Brasil. Ou seja, os estados ali, Mato Grosso, Goiás, com o Distrito Federal, ali o interior de Minas, o noroeste de São Paulo, pode ter recorde de temperaturas e nós aqui também. Meu Deus, haja temperatura, não, haja saúde para suportar esse clima de calorão. E aí, tomar muita vitamina C para não ficar resfriado. E atenção aos pais responsáveis, já estamos no período de pré-matrícula para os alunos da rede estadual de ensino. E é necessário ficar atento, pois quem chegar primeiro, garante a vaga na escola desejada. O repórter Emerson Willian traz mais detalhes. Começou o período de pré-matrícula das escolas estaduais de Mato Grosso do Sul. E neste ano, ela terá uma duração ainda maior do que nos anos anteriores. Sobre este assunto, vou conversar com a coordenadora regional de educação, professora Marisette Bazet. Professora, conta pra gente qual o período de duração da pré-matrícula e como que faz a pré-matrícula também. Bom dia a todos. A matrícula se inicia hoje, no período da tarde. Os pais já podem abrir o sistema, que é o www.matriculadigital.ms.gov.br. Ali ele vai descrever todas as informações possíveis e escolher três escolas próximas à sua casa, ou a escola que ele deseja estudar. E aguardar a designação, que iniciou-se hoje e vai até dia 22 do 12. Dia 22 do 12 sai uma lista no sistema para onde o filho dele foi designado. Aí ele tem que procurar a escola e efetuar a matrícula. Mas eu quero fazer um chamamento também àqueles pais que os filhos estão já nas escolas. Que também abre hoje o período para ele confirmar se o filho vai permanecer naquela escola ou se ele deseja outra escola. Este é o momento. Então ele tem que também fazer esse aceite no site e depois procurar a escola para assinar. Isso vai até o dia 22 do 12. Então, veja bem, depois disso tudo, nós temos ainda a segunda designação, que começa dia 13 do 1 e vai até 19 do 1. Passou este período, não tem mais designação. O pai entra no site e já designa seu filho para a escola que tem vaga. Aí ele pode perder a chance de o filho estudar na escola onde ele queria ou próximo à sua casa. E tem o período também da confirmação da matrícula. Conta para a gente aí, porque às vezes muitos pais perdem as vagas porque esquecem de fazer essa confirmação. É importantíssimo, né? Se o pai quer que o filho continue naquela escola, ele tem que entrar no site, fazer a atualização do cadastro e aí procurar a escola para assinar. Se ele não fizer isso, ele pede a vaga. Certo. E tem os pais também que desejam matricular os seus filhos em uma escola próxima à sua residência ou em uma escola que seja de preferência. Mas para isso é necessário correr o quanto antes porque as vagas aí são bem disputadas, né? Na verdade, né? A gente tem 11 escolas aqui em Tresagoas e uma no distrito. E essas escolas estão aí para atender essas vagas. A gente tem esse compromisso, né? De adequar o nosso aluno numa escola. A gente quer fazer isso. A gente tem esse pedido do prefeito que acolha todos os alunos de Tresagoas. E a gente quer fazer, quer ajudar, mas a gente precisa também ter a responsabilidade dos pais, né? Que ele procure o quanto antes. E as matrículas, a pré-matrícula, na verdade, também vale para a educação de jovens e adultos. O EJA, né? Conta para a gente como é que funciona. Sim, nós temos o EJA na Escola Edivardes. Ele funciona no período noturno, né? E neste momento, nós vamos ter presencial apenas o módulo 3. Quem quiser fazer sua matrícula no EJA, está aberta também, mas vai ser totalmente online, tá? Certo. Muito obrigado pelas informações, coordenadora. Então, fica aí o período de pré-matrícula que vai de 7 de novembro a 4 de janeiro de 2024. Pais, fiquem atentos aí com a matrícula de seus filhos e realizem o quanto possível para evitar possíveis problemas. Eu volto com vocês aos estúdios. Repetindo o site matriculadigital.ms.gov.br Matriculadigital.ms.gov.br Ou pelo telefone 0800 647 0028 Vamos dar um pulo agora até Campo Grande, a capital do estado, onde eu converso hoje com a Karina Anunciato para falar aí de prevenção ao câncer. Estamos no novembro azul, né? Então, hoje vamos falar de câncer de boca. Bom dia, Karina. Tudo bem? Bom dia, Israel. Bom dia a todas as três lagosas. Isso mesmo, viu? A gente começou a semana, né? Fazendo esse alerta sobre novembro azul. Mas você sabe, né, Israel? De modo geral, a população precisa estar muito atenta, né? Tendo cuidados aí com a saúde de uma forma integral. E a gente sabe também que muito da nossa saúde começa pela boca, né? Na nossa alimentação, na nossa maneira também de se portar diante da vida, né? Aquilo que a gente fala também tem a ver com a nossa saúde, né? Mas aí, olhar para a boca. Ter esse cuidado geral de realmente perceber. Opa, será que está tudo certo? Será que tem alguma feridinha que pode indicar que eu preciso dar uma atenção especial para essa situação, para esse problema? E, ó, tem sim, tá? Esse dia de hoje, aqui em Campo Grande, nesta quarta-feira, está sendo realizada uma grande mobilização na Praça Aricoelho. Começou às oito da manhã, segue até às quatorze horas. E tem exatamente esta função, alertar a população para os cuidados com câncer de boca. Entre os dados, né? Entre as informações que a gente tem a respeito deste assunto, muitas vezes o câncer de boca, ele é aquele câncer silencioso, que ele não tem um sintoma aparente. A pessoa talvez nem perceba que ele já está se instalando. Por isso, a visita periódica ao dentista, não só para esse fim estético, né? Perceber se os dentes estão alinhados ou não, mas a saúde, de fato, viu? Tem repercussão na sua vida como um todo. Ao longo deste dia de hoje, né? E principalmente também deste mês de novembro, as equipes odontológicas da Rede Municipal de Saúde estarão promovendo ações de orientação e também de diagnóstico nas unidades de saúde aqui na capital. Pacientes que têm diagnóstico precoce com tumores iniciais de câncer bucal, ou orofaringe, possuem cerca de 95% de chance de cura. É um índice aí, ó, que a gente realmente tem que se apegar nele, viu, Israel? Porque, infelizmente, por diversas situações, né? A gente se coloca em risco, mas aquilo que dá para a gente evitar, 95% é um índice muito importante, muito considerável, aí se tratando de saúde bucal. Dessa forma, né? Então, a identificação inicial de lesões, ela é fundamental para o início do tratamento. Em geral, o câncer bucal, iniciado aí o tratamento nesta fase inicial, ela precisa especificamente da identificação de um profissional da saúde, de um cirurgião dentista, para que ele realmente consiga identificar daquilo que se trata, né? E, é claro, há uma sequência aí de solicitações de exames, coisas que vão ajudar a fechar este diagnóstico. E, ó, um alerta, viu, a maior incidência do câncer bucal está em pessoas com faixa etária entre 50 a 74 anos, e visando, então, promover esse diagnóstico precoce, é que está sendo realizada essa mobilização, hoje, até as 14 horas, aqui na Praça Ari Coelho. Mas, ó, mobilização aqui na capital, mas fica um recado para todo mundo, né? É importante a gente cuidar dessa nossa saúde, que começa por aqui, ó, pela boca. Com certeza, Karina, com certeza. E aqui fica o convite, né, nosso, aos homens, principalmente, para quebrar alguns paradigmas e procurar o médico. Só para procurar o médico, hein, Karina? Não falei de fazer exame nenhum, só pedi para ir ao médico. Assim como as mulheres vão com mais frequência, nós, homens, devemos também ir ao médico, procurar aí o atendimento e cuidar da nossa saúde. Karina, deixa eu aproveitar, olha, deu até um zoom aqui agora, aproveitar que está aqui, vamos mudar de assunto, vamos fazer um fustiquinho aqui rapidinho? Pode ser? Ih, eu bolo! É? Eu sei que você tinha um recado para o Jean, você quer deixar o recado que eu falo ou não? Deixa quieto. Para o Jean? É. Me antecipa aí, Jean, jogue para mim aqui. Jean Paul Prats, não vem, não vem mais, não vem. Falou que não vem, está com a agenda lotada, estou nem aí para vocês, essa que é a verdade, tá? Ficamos aqui nós, aqui em 13 de agosto, aguardando ele, aguardando o Geraldo, ô Gerardo, também não vem, a Simone também, disse que ela não tem como. É menino, nós estamos todo mundo aqui aguardando, e os meninos aí de Brasília, ninguém quis vir, viu? Pensa na correria. E isso porque, Karina, tinha esquema de segurança, já estava toda montada lá no aeroporto, tinha a equipe de reportagem, nacional estava aqui em Três Lagoas, menino, tá? Toda a equipe aí de comunicação de Brasília já estava pronta, mas ó, ninguém apareceu por aqui. Pois, Rai, oficialmente, o que a gente tem de informação, o que chegou a ser publicado, inclusive, pelas assessorias, justificando o adiamento dessa pauta, seria que uma agenda entre, especificamente, o presidente da Petrobras, de um pouco prática, e o vice-presidente Geraldo Alckmin, tinha uma agenda incompatível. Isso porque é muito levado em consideração questões práticas aí para serem implementadas e serem anunciadas, mais especificamente, em relação a essa possibilidade da colocação em prática mesmo da fábrica UFM3 aí em Três Lagoas. Mas ó, de verdade, a gente sabe que por detrás dessa justificativa esconde muito mais, né? Isso tem a ver, de fato, com ainda um estudo que a Petrobras precisa realmente colocar em prática e apresentar um calendário, né? Porque viriam aqui, fariam toda esta cena de apresentar, ah, vamos planejar a colocação em funcionamento dessa fábrica, mas sem apresentar um cronograma prático também, ia ser aquela viagem só para inglês ver, né? Ou seja, ia ficar muito na falação, mas na prática de verdade que nada, viu? Então, assim, ficou feio? Ficou muito feio. Afinal de contas, é uma infraestrutura gigantesca como você colocou, né? Mobiliza a imprensa nacional, mobiliza a imprensa regional que estava aí e divulgando. Há quanto tempo a gente está falando dessa reunião que vai ser realizada, né? E não foi realizada, foi anunciada no finalzinho do dia de ontem. Israel, ó, de verdade, entre nós que somos amigos, papelão, hein? E como? Hoje pela manhã quando participava com você hoje na CBN Campo Grande, eu esqueci só de fazer um comentário. É mais um capítulo para a novela UFN3 que está parada desde dezembro de 2014. Ou seja, se jogasse as claras e falasse, olha, o custo é elevado, precisamos fazer um estudo para saber quanto é que vai gastar, entendeu? Vira aqui passear e depois não teria uma data realmente para falar quando é que vão bater o martelo, também ficaria mais sei. Mas, enfim, isso são coisas do nosso querido Brasil. Karen, é muito obrigado. vou noçar um desafio, hein? Se completar 10 anos sem esse anúncio ser realizado, a gente vai fazer, vai promover aqui, né? Aquele bolo da vergonha, 10 anos da fábrica parada. Pode já compensar comprar farinha, os ovos, porque está mais fácil da gente comemorar esse aniversário do que eles virem aqui anunciar realmente aí, colocar essa usina, né? A UFN3 para trabalhar. Karina, obrigado, um beijo para você, uma ótima tarde e fique à vontade para nos visitar aqui na nossa casa e a gente tricotar, tá bom? Gosto muito da sua participação. Valeu, até mais, Rael. Muito bem, é, meu amigo, mais um capítulo da UFN3 que está parada, hein? Há um tempão. Agora, o que não é papelão, a Mari Verdão vai contar para a gente. Pois é, olha, se você está procurando uma escola com educação de qualidade, ensino bilingue, tecnológico e com metodologia que valoriza as competências do seu filho, você precisa conhecer o Sesc Escola Três Lagoas. Gente, da educação infantil até o ensino fundamental, a escola do Sesc tem valor acessível e material didático já incluso na mensalidade, viu? Pois é, vá conhecer a nova instalação localizada na rua Alfredo Justino 714 no centro de Três Lagoas. Matrículas abertas para 2024. Quer saber mais? acesse o site sesc.ms ou ligue no 0800 067 4300 e conheça a excelência do ensino no Sesc. Sesc Escola Três Lagoas, educação que conduz para o futuro. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdão, agora vamos acompanhar algumas indicações da sessão da Câmara de ontem, melhorar a sinalização de trânsito, uma das principais reivindicações durante a sessão e a matéria é da Ana Cristina Santos. Construção de faixas elevadas, quebra-molas e pinturas das ruas, melhorar a sinalização de Três Lagoas estiveram na pauta das principais reivindicações apresentada pelos vereadores. O vereador Sargento Rodrigues foi um dos que usou a tribuna para cobrar melhorias. Então é na 15 de junho de frente ao numeral 1859 é uma arena society que tem chamado Santa Laura no bairro Santa Rita. Tem a faixa de pedestres mas nós precisamos colocar um retorno de velocidade porque o movimento é muito grande principalmente de criança que frequenta ali as escolinhas. Então vou colocar no radar aí secretário de infraestrutura para atender não o Sargento Rodrigues mas as crianças os pais dessas crianças que frequentam também solicitei a instalação do retorno de velocidade na rua Geraldo Camilo Macedo próximo ao número 973 lá no bairro Jardim Carandá. Eu sempre falo que principalmente nos bairros a gente não pode é claro que temos que ter um estudo técnico mas tem que viabilizar esses redutores de velocidade e lá no Carandá eu estive lá inclusive animais atropelados tem criança que brinca de bola lá na via não é local de criança mas criança vocês sabem né como é na ponta de um bairro sempre está na via pública e é um tráfego muito intenso nessa rua lá na rua Geraldo Camilo Macedo próximo ao número 973 fazer um redutor de velocidade não vai atrapalhar o trânsito pelo contrário vai ajudar o trânsito e trazer segurança para os moradores para as crianças e eu espero que o secretário de infraestrutura atenda a gente sabe das dificuldades porque todo mundo quer um redutor de velocidade para a sua casa mas aqui eu fiz um estudo técnico estive no local e há realmente a necessidade de colocar esse redutor de velocidade a vereadora Sirlene do Santos Pereira também cobrou a construção de um redutor de velocidade solicitando a possibilidade de ver uma redução um redutor de velocidade na rua Maria e da Lina Lopes na altura do número 84 no Jardim das Paineiras eu sei que eu estive lá e vi os fluxos de carros em alta velocidade eu sei que os condutores de veículos tem que ter a responsabilidade também de saber a velocidade permitida pela via e as imprudências acontecem seifam as vidas e aí é muito triste a gente ver perante a nossa sociedade A vereadora Evalda Reis também usou a tribuna da Câmara para falar sobre o trânsito e cobrou melhorias na rua Angelina Tepte e nas vias paralelas no bairro Santa Luzia solicitando uma melhoria no trânsito daquela localidade ali nós já fizemos um documento 15 de março solicitando não só para a infraestrutura mas também ao departamento de trânsito um estudo técnico para quê? para viabilizar o melhor fluxo de veículos naquela região ali ficou difícil de trafegar ali Santa Luzia Jardim Rodrigues Bela Vista esse lado aqui do SESI compreendendo aqui a custódia Andrius precisa fazer um estudo técnico final da Maria Guilhermina Esteves lá naquele entroncamento então é necessário o trânsito ele precisa fluir melhor nessa região Angelina Tepte tem momentos que você não consegue passar ali então é necessário que faça esse estudo faça um estudo e principalmente campanhas educativas para tentar educar esse povo sem educação que anda no trânsito essa que é a verdade não adianta encher a cidade de quebra-mola sendo que o povo não está nem aí é verdade anda igual uns loucos seta não existe anda que nem os loucos Mari Verdun chegou a hora de interagir com o público é você com certeza a Mari está com o celular na mão manda mensagem para mim agora 3509 vamos ver segura aí enquanto a gente vai falando aqui do pessoal mandou aqui vou falar aqui quer ver? pode continuar nós vamos mostrar as fotinhas aqui da interação do pessoal e olha quero falar para vocês de aniversariante se você vai fazer aniversário essa semana está fazendo já fez manda aqui uma fotinha para a gente para a gente colocar aqui no nosso painel vem Luciene acabou de mandar mensagem Lu beijo para você o que ela mandou? 5392 5392 final telefone Israel está me devendo a prestação cobrança só isso? só isso brincadeira Lu um abraço para você vamos de foto? vamos pode ir Fran olha aí Dona Arlene Mari Verdun nessa data tão especial que foi o aniversário da Dona Arlene ontem e fui recebida com tanto carinho um beijo para você já entreguei o presente de Israel Espíndola viu? Dona Arlene maravilhosa viu como é que ela parece uma menininha? a Dona Arlene é o que? é sua? ela é nossa nossa telespectadora ah é? sim conheci a Fran eu conheci a Fran a filha dela lá na inauguração da PR Feminine que também é uma das parceiras aqui do grupo RCN e aí a gente bateu um papo e ela contou olha minha mãe é louca para te conhecer a Sandra Orgilei está mandando mensagem a Sandra Orgilei um abraço para eles e aí a Fran falou assim ah minha mãe sempre queria te ver e eu sempre encontro a Fran na rua no shopping enfim é impressionante né Ricardo é só ela aí ela pegou e falou assim na semana passada ela me mandou uma mensagem Mari semana que vem aniversário da minha mãe queria que você fosse lá aí eu fui lá dar um abraço nela nossa mas ficou muito emocionada e eu mais ainda pelo carinho dela então ó um beijo para a senhora mas ela não esqueceu de vocês Opa ela mandou uma abraço ela mandou uma abraço para você também ela mandou uma abraço para você também fala Valdeci bom dia olha o Valdeci está mandando agora mandou bom dia estou falando com ele agora Valdeci bom dia muito obrigada por interagir com a gente final 0013 0013 vai lá Mari continuando aí estou continuando aqui mais fotinhas aqui minha é o dia olha só gente vou ver ontem foi um dia maravilhoso inclusive ontem foi dia do radialista eu quero parabenizar aqui todos os nossos comunicadores radialistas locutores o Beto, a Larissa, o Totó, o Albert, Fernando Moraes o Jean Martins também um abraço para vocês e parabéns por esse dia e olha essa foto é uma turminha olha o Totó você também é uma turminha lá da escola Anglo eles vão fazer uma feira da liderança na sexta-feira vai ser muito legal e eles estão estudando rádio como que funciona como que começou e eles vieram ao grupo RCN para fazer uma visita e esses corações que você está vendo ali eles entregaram para o Totó pelo dia do radialista legal foi muito incrível olha que fofura foi incrível um beijo para esses alunos e gente essa feira é aberta ao público será na sexta-feira às 19h eu prometi que ia falar as mensagens ao vivo aqui né Mari e o Valdeci acabou de mandar bom dia não perco um programa valeu Valdeci muito obrigada Valdeci 0,03 de final celular dele muito obrigada pelo carinho e pela audiência outra fotinha lá na Cultura FM olha a Larissa já com a professora nossa locutora Larissa Dandara e fazendo aquela selfie com a turminha professora Dandara? Larissa tem mais uma foto? não daqui a pouco nós voltamos com mais foto e aproveita que Israel Spindola está aqui ó com o WhatsApp na mão já manda sua mensagem sua fotinha tem aniversário essa semana manda também desculpa vou dar um spoiler hoje é o aniversário do Ravi que mora lá no condomínio Bentevi olha e ele tirou a foto ah e não tirei a foto dele com vocês porque ele está com fé menina também tive fé gente esse tempo e o Ravi tá na foto do Ravi aí tá Ivaí aí ele está deitado na frente da TV ô Ravi tadinho melhoras viu e feliz aniversário né dois aninhos feliz aniversário quantos aninhos? sua idade eu acho que é dois ou é três aninhos coisa mais fofa um beijo pro Ravi melhoras viu mandou mensagem oi mandou mandou daqui a pouquinho daqui a pouquinho a gente mostra calma diretor o menininho está com febre deitado assistindo a gente deixa eu fazer um agrado pra ele ver se ele sara o senhor pode deixar diretor? para ô meu Deus do céu ô meu ô homem viu Jesus viu só o guris tá lá deitar com febre deixa eu fazer um agrado nele um beijo de repente né ele me convida né você só convida o Amari o povo que só quer convidar o Amari verdade eu nunca vi olha ninguém quer conhecer você não quer nem mais conhecer Jesus só quer conhecer a Amari eu já não quer mais ver Jesus você quer? é Amari não todo mundo quer ver Jesus mas agora eu acho que tem gente que não quer não eu quero mas não agora ninguém quer me conhecer só quer conhecer a Amari ô Paulo Paulo Porteiro tá ligado aqui todos os dias valeu Paulo obrigado Paulo um abraço pra você comigo vai ser assim agora eu vou ficar em celular mandou mensagem responde exatamente ó o Toninho ele precisa também boa tarde viu ó Toninho viu gente então eu vou responder Toninho obrigado beijo pra você muito obrigada pelo carinho agora sim vamos dar uma pausa aqui porque senão eu vou ficar tarde tudo aqui no próximo vlog tem pulseira de prata não sai daí quem ama cuida por isso nós da farmácia sete farma cuidamos de você pomada nistatina mais óxido de zinco por doze e noventa e nove fraldas personari baby com doze unidades somente sessenta e um e noventa todos os tamanhos nesto nutre oitocentos gramas por quarenta e cinco e noventa lenço umedecido mili love care por nove e noventa e nove peça já seu cartão sete farma e tem até quarenta e cinco dias para pagar entregamos em toda a cidade pelo whatsapp na sua tela farmácia sete farma sinônimo de economia e qualidade você quer dar uma cara nova para o seu ambiente residência ou trabalho então você precisa conhecer o mundo das tintas as melhores marcas atendimento personalizado referência em qualidade e preço só no mundo das tintas não perca tempo venha para o mundo das tintas avenida rosário congro dois cinco quatro três mundo das tintas o nome forte em tintas ligue faça seu orçamento três cinco dois dois zero quatro nove oito ou whatsapp nove 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 sete sete dois cinco cinco sete natal encantado lojas g só nas lojas g você encontra tudo em decoração de natal para sua casa ou empresa e com os melhores preços festão diversos modelos e tamanhos apenas dois e noventa e nove fita aramada com glitter sortida só sete noventa e nove irlanda boneco de neve com pinhas e bolas trinta centímetros por vinte e nove e noventa e nove parcele em doze vezes sem juros dos cartões natal encantado lojas g você pode ajudar o hospital de amor de campo grande comprando o ms capi o ms capi quer ver você realizando o seu sono essa semana tem uma ram mais trinta mil reais aqui o sistema é bruto no super giro cinquanta prêmios de mil reais no primeiro sorteio onze mil no segundo doze mil no terceiro uma moto e no quarto sorteio uma ram mais trinta mil isso mesmo uma ram mais trinta mil reais ms capi ajude concorra maior competição entre bares e restaurantes do ms está de volta o festival bar em bar experimente novos pratos e bebidas criadas para o bar em bar o evento é organizado pela abrasel e acontecerá de vinte e seis de outubro a vinte e seis de novembro seja o jurado dessa grande competição vá até os bares e restaurantes participantes e saboreie pratos incríveis vote no seu favorito no site bar em bar ms ponto com ponto br apoio ms gás e as em bar realização a prazel participe já agora tá na hora do pulseira de prata veja só senhoras e senhores crime de homicídio que aconteceu no domingo falamos ontem segunda-feira o alfredo contou que do homem que chegou em casa reclamando com uma dor no peito não uma dor no peito aí tinha uma perfuração e morreu agora por isso que eu falo não existe crime perfeito por isso que eu falo não existe ah ligou pro samu meu marido tá passando mal blá 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 ah levou um tiro como assim levou um tiro descobriram o autor do disparo da arma de fogo sabe quem era senhor Ricardinho a esposa olha só a esposa matou o marido alfredo neto o alfredo neto tem mais informações deste homicídio que foi esclarecido aí pelo sig tá com você alfredo bom dia olá bom dia Israel bom dia a todos que nos acompanha depois dessa história criada pela mulher de 41 anos a polícia civil recebeu o boletim de ocorrência feito na DEPAC delegacia de ponto de atendimento comunitário e começaram a investigar o caso após o laudo do imol atestar que a morte do homem teria sido causada por uma perfuração de uma arma branca que teria causado ali a perfuração do coração de uma artéria importante do coração e não aquela primeira informação feita pelos peritos da polícia científica de que teria sido uma arma de fogo os policiais começaram a desconfiar da história contada pela família sobre a morte do Paulo Sérgio de Andrade que tinha 45 anos de volta a cena do crime o delegado Ricardo Cavanha conversou com a viúva e perguntou se de fato o que teria acontecido era verídico e como aconteceu a mulher voltou a contar a mesma história para o delegado contando que por volta das 4 horas da manhã o esposo teria chegado na residência passando mal ela e os familiares teriam ligado para o SAMU ao perceber que tinha uma perfuração no tórax e o médico do SAMU por 40 minutos teria tentado reanimá-lo sem sucesso constatando o óbito e que o perito da polícia científica havia dito que o mesmo teria um sinal de perfuração de tiro no tórax de posse dessas informações o delegado doutor Ricardo Cavanha começou a investigar e pegar informações com a vizinhança até que levantou que o casal brigava bastante e é claro, ali ele conseguiu algumas imagens do horário a qual a mulher teria dito que o homem passava pela região por volta daquele horário não foi visto um homem passando nas ruas laterais que levava até a residência no horário dito pela viúva então a mulher foi chamada ontem para comparecer na delegacia aonde foi prestar um novo esclarecimento e aí não conseguiu contestar as informações repassadas pelo delegado de que não havia como a vítima passar naquele local no horário dito já que ele não estava nas imagens e que provavelmente no momento do crime ele estaria dentro da residência já que ele teria passado a noite toda dentro da casa nesse momento a mulher acabou confessando que teria matado o marido com uma faca após uma discussão e o mesmo ter partido para cima dela para agredi-la e que para se defender e evitar ser morta teria ferido o marido com uma facada no peito a qual o mesmo acabou vindo a óbito dentro da residência agora a mulher vai responder em liberdade porque já havia passado o período de flagrante e o caso segue investigado como homicídio qualificado já que a vítima depois de ser morta a mulher ao invés de contar a história real para os policiais inventou uma versão para tentar se eximir da responsabilidade de esclarecer os fatos já de imediato Israel que coisa hein Alfredo, que situação hein, que relacionamento mais complicado esse hein Alfredo, agora vamos falar de tráfico de drogas, está aqui na nossa pauta lá no Jardim Alvorada, maconha, cocaína e toda essa porcaria toda mas o que chama a atenção é que a mulher foi presa e não foi o marido, foi o melhor amigo dele que foi preso junto com a mulher dele explica pra gente aí essa situação isso mesmo Israel a polícia militar recebeu informações de que uma boca de fumo estaria funcionando na rua Getúlio Garcia Marques, no bairro Jardim Alvorada e por lá um casal seria os donos da boca de fumo a força tática por meio da operação Sumasp fez a incursão na casa a qual a mulher de 27 anos estava no portão com uma quantidade de maconha esperando por clientes, por usuários que iriam comprar o entorpecente a mulher de 27 anos confessou que a boca de fumo era de propriedade dela e do marido junto com uma terceira pessoa que estaria dentro da casa no local os policiais encontraram um homem de 23 anos deitado tranquilamente na cama do casal descansando um pouquinho quando recebeu a voz de prisão e dentro do guarda-roupa do casal os policiais encontraram aproximadamente 72 gramas de cocaína mais 172 reais tudo oriundos aí da venda do entorpecente o dinheiro e a droga foi apreendido 170 gramas de maconha 72 gramas de cocaína e 172 reais o homem de 23 anos e a mulher de 27 confessaram a prática criminosa já o marido da mulher não estava na casa havia saído deixou só a mulher e o colega colega esse que foi pego dentro do quarto ali deitado e a mulher do lado de fora esperando alguns clientes para entregar o entorpecente o inquérito foi aberto pela polícia civil para investigar o caso e tentar localizar o companheiro da mulher de 27 anos que não foi encontrado na residência já a mulher foi levada para o presídio feminino e o masculino para o presídio de segurança média muito bem senhor Alfredo vamos falar agora do homem de 27 anos que foi preso após ser identificado como responsável autor de um furto numa pizzaria que ocorreu na madrugada de segunda-feira e essa prisão aconteceu ontem à tarde o suspeito inclusive confessou disse que pegou dinheiro para comprar drogas senhor Alfredo Neto isso mesmo Israel rapidamente os policiais civis da terceira delegacia de polícia civil conseguiram identificar o homem que foi flagrado por câmeras de segurança interna de uma pizzaria ali no bairro Nossa Senhora Aparecida arrombando uma porta de vidro entrando dentro da área comercial dessa pizzaria e roubando, furtando o dinheiro que estaria no caixa dessa pizzaria algumas moedas pouco trocadas que sobraram ali no caixa após esse furto o homem teria ido até uma boca de fumo comprado drogas e se escondido na casa de um colega no bairro Santos Dumont os policiais da terceira delegacia de polícia civil conseguiram identificar o homem mesmo usando uma blusa de frio uma touca e um boné que tentou aí despistar a polícia não ser identificado toda essa parafernália aí não foi capaz de ocultar a identidade do meliante que foi identificado pelos policiais civis esses que conseguiram prender o homem dentro da residência do conhecido e no local também foi encontrada as roupas utilizadas no crime o mesmo confessou o crime disse que teria furtado o dinheiro do caixa para comprar droga e conseguiu comprar o entorpecente utilizar com o colega e foi levado para a delegacia o colega foi liberado vai responder apenas pelo crime de posse de entorpecente para o consumo pessoal e o suspeito do crime acabou autuado pelo crime de dano dano, furto e também por posse de entorpecente para o consumo pessoal infelizmente como já havia passado aí o período de flagrante ele acabou sendo liberado para responder em liberdade Israel tá certo Alfredo obrigado pela sua participação amanhã você volta aqui dentro do TVC agora com pulseira de prata e as ocorrências policiais que acontecem aqui em Teres Lagos bom trabalho meu amigo e ontem começou a operação Sumasp isso mesmo a polícia militar deflagou essa operação que envolve não só a polícia militar do Mato Grosso do Sul mas de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e aqui em Teres Lagos o segundo batalhão da polícia militar está à frente confira nós estamos na terceira fase já da operação Sumasp a primeira foi realizada sob o comando da polícia militar do Paraná a segunda pelo estado de São Paulo e agora na terceira fase está no comando da polícia militar do estado de Mato Grosso do Sul esta operação ela visa coibir os crimes transfronteriços abrangendo aí o policiamento com reforço nas divisas aqui com os estados de São Paulo, Paraná que fazem divisa aqui com o estado de Mato Grosso do Sul e também na região de fronteira seca do nosso estado agora a Mato Grosso do Sul recebeu um reforço também da polícia militar do estado do Paraná e também de São Paulo exatamente como nós estamos agora no comando dessa terceira fase nós recebemos o apoio aí de equipes do estado de São Paulo especificamente aqui no município de Teres Lagos temos o apoio aí do 28º batalhão de polícia militar ali sediado em Andradina que está nos apoiando aqui nessa barreira policial realizada no Jupiá assim também como na cidade de Selvíria com a cidade que faz ali divisa com o estado do lado de São Paulo que seria a cidade de Ija Solteira nós temos equipes do estado de São Paulo nos apoiando no nosso estado Agora major, essa operação acontece apenas nas divisas ou ela também avança para dentro da cidade? Ela avança também nós temos um reforço policial também na área urbana aqui especificamente de Teres Lagos assim também como os outros batalhões em outras cidades aqui que fazem divisa com o estado de São Paulo e Paraná também está com um reforço de equipes da capital que vieram reforçar equipes do batalhão de operações especiais, equipes do batalhão de choque, DOF e um reforço substancial que tem sido realizado por também equipes aqui do estado de São Paulo através de equipes da Rota, por exemplo, que estão atuando ali na região de fronteira juntamente com o nosso departamento de operações de fronteira Essa operação vai até quando? Essa operação se desencadeou hoje e ela vai até o final de semana e ainda teremos também atuações esporádicas durante a semana seguinte onde atuaremos em operações de saturação juntamente com outras forças de segurança É, e lá na fronteira Brasil-Paraguai, Pontaporã e Pedro Rancabaleiro já houve já uma primeira baixa do lado dos bandidos A Rota já mandou um, já cancelou um CPF de um criminoso Muito bem Agora é a hora de dar uma... Uma pausa e interagir com a nossa audiência Vamos de fotos? Vamos trocar Já tem fotos aí, tá? Tá Então vamos lá de fotinhas Deixa aqui na tela, 3509-7500, diretor, por favor? Por favor, diretor, nosso WhatsApp na tela Vamos conferir as fotos Isso Ó o Javi Ó o Javi Com febre, deitado, na frente da TV, mas está lá Olha essa cara de cabeca Beijo Um beijo da Camari também Felicidades 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 Saúde E muitas brincadeiras, né? A criança gosta de brincadeira Próxima fotinha Próxima foto Olha a Kevlin, né? Quem é esse? É a Kevlin Bom dia, essa é a Kevlin No Novo Oeste Olha isso aqui Olha Olha tocando Adorei esse violão dela Olha Olha O violão dela Ó, eu tô vendo aqui pelo WhatsApp aqui Entendi Kevlin, um beijo Da Tia Mari Adorei Gostei também Vai crescer, vai ser cantora Vai tocar Muito bem Adorei Tem mais uma? Sim, Dona Nalva Olha ela aí, Dona Nalva Mandou uma selfie toda sorridente pra gente E mandou assim, ó Bom dia, Mari Israel Bom dia a todos da rádio Olha, bom dia a todos da rádio Bom dia a todos do grupo RCN Um beijo pra senhora Dona Nalva, muito obrigada pelo carinho Tava com saudade, viu? Eu também Eu sei que a senhora assiste, mas a senhora tá sumidinha Também Você tá falando aí, eu tô olhando aqui Porque eu tô falando Sim Quem manda a mensagem agora, eu vou responder Sim E a Francisca mandou Oi, boa tarde Israel Boa tarde Mari Não perco o programa de vocês Sou da Vila Maria Olha, Dona Francisca Um beijo Pra senhora e pra todos da Vila Maria Muito obrigada pelo carinho e pela audiência, viu? Você tá doido pra ir pro RH, né? Só pra irritar o diretor É, você tá doido pra ir no RH, né? Eu não faço parte disso Diretor, olha, você sabe Estou quieta aqui no meu canto Depois eu que tenho que ir pro RH junto com você Ó, manda sua mensagem no 3509-7500 Que já está aqui, ó Ai, ai Eu não vou falar nada Tá nervosinho, diretor Você viu que o diretor tá em silêncio, né? Tá nervosinho, tá? Ai, mãe Haverá sinais Quando o diretor fica em silêncio, haverá sinais Tá todo nervosinho, esse diretor Ele dá assim, ó Vai, Israel, brinca Ai, ai, ai Porque um pouquinho você vai ver Eu não digo nada, mas haverá sinais Tá todo nervosinho, sim Mande a sua mensagem 3-5-0-9-7-5-0-0 Eu tô aqui, ó Eu, tô no comando Vou o quê? Responder aqui Já responde a dona Nossa trupe Dona Francisca Já respondi na ouvida aqui Ah, então tá bom Bom dia Chegou mais? Chegou, a nossa tá chegando Ô, Mastida 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 É Mastida? Mastida Mastida Aham Mastida 6770 Grande Mastida Tá com a bandeira da Argentina e do Israel Grande abraço pra você, meu irmão Bom dia, tá mandando aqui Bom dia pra você também Muito obrigada por interesse Gira aqui pra gente A Jaqueline Martins Tá mandando bom dia Jaque Bom dia, Jaque Beijo Beijo pra você Muito obrigada pelo carinho Pela audiência Continue participando conosco 3-5-0-9-7-5-0-0 Eu irei ler aqui ao vivo O seu nome e mandar um recado pra você Ó Tá bom? Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Tem TVC na rua Então se você que está assistindo a gente Tem uma reclamação Pra fazer do seu bairro Da rua onde você transita Aí onde você mora Tem terreno baldio sujo Aproveita E o WhatsApp é o mesmo 3-5-0-9-7-5-0-0 Pode mandar aqui pra gente Bora tomar uma água? Você não está falando mais Pera aí Estou respondendo aqui Quem quer? Ah tá Tá bom É engano Não, isso é cobrança pra vocês Você não quer falar Um beijo do coração de vocês No próximo bloco tem TVC na rua Não saia daí E aí, como estão as contas? Eu não tô aguentando Pagar meu boleto Tá de boa? Tudo em dia? Eu tô cheio de contas Pagar meu boleto O Grupo RCN vai pagar os seus boletos Serão sorteios de 100, 200, 300, 500 reais Todo dia tem sorteio Pra participar fácil nas empresas participantes E preenche o seu cupom virtual Grupo RCN Pagar meu boleto Atenção para as empresas parceiras Ótica especializada Multisoldas Gula, Espetos e Caldos Elétrica 3 Posto Nikkei Chocoplast Algás Paiva, Rações Veterinárias Arruma K ASC Materiais de Construção Gingim Culinária Asiática Ah, tem sorteio também pra você que acompanha a gente na Band FM Cultura FM e TVCHD Fique ligado nas senhas e faça sua inscrição Mais uma promoção pra fazer a diferença na sua vida O RCN Juntó A gente faz a diferença O reality show que você esperava Está de volta O grupo RCN e a Honda Moto 3 vão te dar uma Honda Zero Kilômetro A brincadeira você já conhece O último a descer da moto Leva ela pra casa Pra concorrer a uma vaga Compre nas empresas participantes E preencha seu cupom virtual Atenção para as empresas parceiras Pronto, agora que já conhece as empresas participantes do nosso sexto reality Bora concorrer a uma vaga Apoio Lojas G Leituga Saúde Suco Prats Birigui Soluções Sustentáveis Multiserve DMS Fibra Óptica E aí? Será que você aguenta? Quem ama cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você Pomada Nistatina Mais óxido de zinco Por doze e noventa e nove Fraldas Personari Baby Com doze unidades Somente sessenta e um e noventa Todos os tamanhos Nesto Nutri Oitocentos gramas Por quarenta e cinco e noventa Lenço umedecido Mili Love Care Por nove e noventa e nove Peça já seu cartão Sete Farma E tem até quarenta e cinco dias para pagar Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria Eu sou a Sofia E hoje nós estamos aqui na Verde Flora Num novo endereço Avenida Total do Verde Cia 2063 Uma loja mais ampla, bonita Com preço especial pra você Cliente Isso mesmo pessoal E semana que vem a Verde Flora vai estar repleta de novidades Faça aqui, dê uma conferida E não se esqueça que final de ano tá aí Vem aqui encontrar os produtos e as novidades Pra deixar a sua casa, seu escritório, seu rancho Cada vez mais bonita com as plantas Aqui da Verde Flora O endereço certo é aqui da Verde Flora Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP O MSCAP quer ver você realizando o seu sonho Essa semana tem uma RAM mais 30 mil reais Aqui o sistema é bruto No Supergiro 50 prêmios de mil reais No primeiro sorteio 11 mil No segundo 12 mil No terceiro uma moto E no quarto sorteio uma RAM mais 30 mil Isso mesmo, uma RAM mais 30 mil reais MSCAP ajude e concorra Agora tá na hora E por falar em TVC na rua Neste exato momento aqui no Vila Nova Onde está os estúdios da TVC Cai o chufisco E aí meu amigo Aquela sensação de calor Que já estava quase insuportável Piorou ainda mais Porque está muito abafado TVC na rua de hoje Vai atender a Dona Maria Isabel Camargo Que fez um vídeo Para denunciar o descaso Na rua Aparício da Silva Camargo A rua de acesso A Lagoa Maior Vejamos E é justamente na calçada Meu povo Isso Na calçada que serviria de passarela Né Tá aí Tomada Vejamos Por favor o vídeo Pode encher a tela Por favor A tomada De mato Em Túlio Ou seja Prejudicando Ainda mais O trânsito de PDS Olha só Que situação Né Você que está caminhando Precisa Tem que ir para a rua Porque a calçada Está completamente tomada De mato De em Túlio Deste terreno baldio Que está aí na rua Né Aparício da Silva Camargo Rua de acesso A Lagoa Maior Que descaso Gente Quem mora na região Sabe Né O problema Que esse terreno Acaba acarretando Toda a comunidade Porque É insetos Animais peçonhentos Sem falar Aí um abrigo De ladrões Durante a noite Que aproveitam Da escuridão Para queimar A sua droga Do mal Para fazer Toda a sua Palhaçada Né Como nós já estamos sabendo Que coisa hein Bom Volta para cá Nós entramos em contato Com a prefeitura Para saber Né E aí a prefeitura Nos informou o seguinte Que ambos os problemas São de responsabilidade Do proprietário Que por lei Já é cobrado Para manter Seus terrenos limpos Se a denúncia For realizada Entrará na agenda Dos fiscais E notificarão Aí o proprietário A tomar as providências E no caso De não cumprimento A multa É importante Destacar Que a denúncia Pode ser feita Pela ouvidoria geral Pelo telefone 99213-6400 Ou pelo portal Trêslagoas.ouvidoriapublica.online Né E ainda Diretamente Lá na pasta Da infraestrutura Da Secretaria de Infraestrutura Pelo telefone Em WhatsApp 99275-4326 99275-4326 TVC na rua É a oportunidade Que você tem Para reclamar Do que está acontecendo No seu bairro Né Está acontecendo No seu bairro Enfim Nós aqui Iremos buscar Uma solução Tá certo? Participe você também Mande a sua mensagem Sua foto Seu vídeo Para o 3509-7500 Mari Verdam Daquele recado De economia Gente 8 de novembro O Natal já está aí E olha Onde você encontra As melhores decorações Natalinas Para a sua empresa Para a sua casa Para a sua árvore de Natal É lá Na loja G Olha só O Natal está chegando E a melhor decoração Natalina Para a sua casa Você encontra aqui Na loja G Árvores de Natal Diversos modelos E tamanhos A partir de 9,99 Tem também Festão Diversos modelos E tamanhos Por apenas 2,99 Cada E olha Guirlanda Boneco de Neve Com pinhas e bola 30 centímetros Por apenas 29,99 Cada E os melhores preços Também estão aqui Na loja G Lembrando que Todas as suas compras Você pode dividir Até 12 vezes Sem juros Nos cartões Loja G A gigante Do seu lar Gente Lá tem de tudo Eu fiquei encantada Foi eu e o meu diretor Matheus Siqueira Lá fazer todas as imagens E olha Tem árvore de Natal Tem roupa De Papai Noel Vocês viram né Que já tem aquela Toquinha na cabeça De Natal Tem também você Que vai fazer Uma foto de família Lá você encontra Para todo mundo Na loja G Ó Quem não sabe onde é Rua Munir Tomé 451 No centro De Três Lagoas A gigante Do seu lar Israel Espíndola Muito bem Dona Mari Verdam E agora vamos falar De golpe Golpe Que está sendo aplicado Aqui em Três Lagoas No final de semana Uma oficina mecânica Foi destruída Durante um incêndio Foi noticiado Inclusive aqui Né Em nossos programas Dessa tragédia Depois Falamos da situação Dos hidrantes Que comprometeu Inclusive no combate Ao incêndio Precisou várias vezes Os caminhões saírem E a gente precisa saber Como está a situação Do hidrante Pois bem Agora ontem Nós recebemos Várias mensagens De que golpistas Estão usando o nome Desta oficina Para pedir PIX E esses PIX Seriam Para pagar A folha salarial E alguns custos Mas É golpe Confira a reportagem Golpistas Estão aproveitando O nome da oficina Mecânica Que foi destruída Em um incêndio No final de semana Para aplicar golpes Os estelionatários Estão pedindo PIX Para custear A folha salarial E pagar as despesas Causadas pelas chamas Na tarde de terça-feira O proprietário Da oficina Esteve no local Muito abalado Com a destruição Ele não quis Gravar a entrevista Pediu para um funcionário Falar conosco Mas garantiu Que não está pedindo PIX E faz o alerta Para o golpe Golpe Tome cuidado Não façam PIX Em outro Outro contato Ou outro CNPJ De acordo com o proprietário Da oficina Todos os funcionários Irão receber Os seus salários E os clientes Que estavam com os carros Serão ressarcidos Ele alerta Para os golpes Que estão sendo aplicados Aqui na cidade Na terça-feira O corpo de bombeiros Liberou acesso Ao interior da oficina O prédio foi condenado Mas não corre o risco De desabar No interior da loja Trinta veículos Foram consumidos Pelas chamas O empresário Esteve no local Junto com a seguradora Para avaliar O prejuízo Nos garantiu Que a oficina Tem seguro E que todos Serão ressarcidos Como explica O funcionário Fábio Dias O Nelson Já pagou Alguns funcionários Vai terminar de pagar Alguns até o dia 10 Agora Sempre pagou certinho Esse boato Que está dando Que o pessoal Tendo dificuldade Tudo Não é bem assim Ele vai deixar O funcionário Respaldado Isso aí Não tem a dúvida Então enquanto isso aí O funcionário está tudo tranquilo Estão todo mundo tranquilo O incêndio aconteceu Na madrugada de domingo Quando as chamas Destruiu tudo Que estava no interior Da loja No combate ao incêndio Foram utilizados Quatro carros Do quinto grupamento Do corpo de bombeiros E foi preciso Mais de 50 mil litros De água Para apagar as chamas Carros Ferragens Documentos fiscais Tudo foi destruído Pelas chamas A estrutura do prédio Também foi comprometida Foram horas De combate ao incêndio Como explica O tenente Wesley Do quinto grupamento Do corpo de bombeiros Nós utilizamos Quatro viaturas E o consumo de água Foi muito grande A carga de incêndio No local Era muito grande Como foi dito Eram veículos E cada veículo Tinha seu tanque De combustível Então a carga de incêndio Além de ser grande Eles estavam Muito aglomerados Então houve a necessidade Do uso de muita água Nós utilizamos Cerca de 50 mil litros De água E cada caminhão nosso Tem uma capacidade De aproximadamente 7 mil Então houve a necessidade De fazer o abastecimento Por várias vezes Cada caminhão De combate a incêndio Enquanto isso O empresário Aguarda alguns laudos Para receber da seguradora E pagar os prejudicados Como explica o funcionário Nós estamos aguardando Alguns laudos Estamos procedendo Conforme o pessoal Pediu Então nós não podemos Acelerar o processo O pessoal está com muita pressa Uns de receber Uns de satisfação Advogado ligando Então Infelizmente Vão ter que aguardar Nós também estamos Apreensivos Queremos resolver Da melhor forma possível Mas vamos ter que ter Um pouquinho mais de paciência Gente é complicado Ao invés das pessoas Ajudarem Fica aí aplicando golpes Então tome cuidado E olha só A prestação de contas Da prefeitura de Três Lagoas Foi um dos assuntos Debatidos na sessão De ontem Na câmara Apesar de toda a polêmica A administração municipal Diz que não existe Nenhuma irregularidade E que as contas Foram aprovadas Acompanhe na reportagem Um dos assuntos Mais polêmicos Na sessão Desta terça-feira Da câmara municipal De Três Lagoas Foi o questionamento Da oposição De que o tribunal De contas Não aprovou As contas Da prefeitura E que pareceres Rejeitaram Algumas prestações O líder do prefeito Na câmara Antônio Hempick Júnior O Tonhão Usou a tribuna Do legislativo Para desmentir As declarações Da oposição E dizer Que isso não procede Em nenhum momento A prefeitura De 2017 a 2022 Teve alguma conta Rejeitada Ou reprovada O que aconteceu E que os vereadores Da oposição Se baseiam Se alicerçam É sobre um parecer Prévio Prévio Contrário A alguns itens Da conta De 2018 Da prefeitura A prefeitura Já se defendeu Porque existe Na nossa constituição A ampla defesa E o contraditório Teve um efeito Suspensivo Do parecer prévio Então isso já cai Por terra E eu tenho certeza Que tudo vai ser Esclarecido E tudo vai estar Dentro da normalidade A prefeitura Gestão Angelo Guerreiro Não teve Nenhuma conta Rejeitada Ou reprovada Isso é mentira Por isso que eu falei Com toda a veemência Na tribuna Esclarecendo os fatos E trazendo certidões Oficiais do Tribunal De Contas Atualizadas Inclusive Dizendo isso Então a prefeitura Tem lá toda a sua prestação Tem a sua responsabilidade E eu não posso Colocar em xeque A questão Da pessoa Prefeito Angelo Guerreiro O seu secretariado E todo o seu corpo técnico Com relação A prestação de contas Do Tribunal de Contas Que está sendo analisado Então está tudo Dentro da normalidade Teve um efeito Suspensivo Num parecer prévio Apenas do ano de 2018 Então a gente vai resolver Isso Vai ser esclarecido O líder do prefeito Ressaltou Que se as contas Do município Tivessem sido reprovadas A prefeitura Não conseguiria Inclusive Contrair empréstimos Inclusive tem uma certidão Atualizada Encaminhei já para você Dizendo que o município Está apto a fazer empréstimo Que as condições fiscais Estão regulares do município Né Então E se tiver alguma outra situação A câmara teria que ser notificada E a câmara não foi Nem notificada Então esse assunto Está sendo ventilado Explorado Eu digo No mínimo De forma irresponsável E aí eu Enquanto líder Do prefeito Angelo Guerreiro Precisei me manifestar Na tribuna E falar tudo aquilo Porque a gente tem que dizer A verdade para a população Até porque o prefeito Tem 87% De aprovação Então a gente tem que respeitar Também A pessoa do prefeito Angelo Guerreiro E a gestão Do modo geral Tonhão chegou a citar Dados divulgados Nesta semana Nesta semana Que revela Que Mato Grosso do Sul Tem seis prefeituras Em situação fiscal crítica Conforme o índice Firjan De gestão fiscal Referente ao ano De 2022 O levantamento Foi feito Pela Federação Das indústrias Permitir E que colocasse Três Lagoas Num patamar De destaque Sendo aprovado Inclusive pelo índice Firjan 3509-7500 Está em mãos Ana Vitória Ana Vitória Boa tarde Boa tarde Ótima quarta-feira Beijo para você Coloco Não tem ninguém aqui Aqui tem sim Tem quem? Eu Eu quem? Eu Mas eu não tem nome? Eu Eu Israel Espíndola E você Mari Verdun? Isso Ah tá Estamos aqui então Eu Israel Espíndola Ana, obrigado Ana Beijo para você Viu? Vamos, vamos de Facebook Na nossa live Que está rolando Olha, Micaele Ferreira Bom dia para vocês Micaele, bom dia Seja bem-vinda Aqui no nosso programa Muito obrigada Por interagir conosco A Sam Romero Bom dia a todos vocês Sam, um beijo para você Carinhas novas Aqui na nossa live Estou muito feliz Um beijo Uma ótima quarta-feira Ivanilson Não é uma carinha nova Porque ele está aqui Todos os dias Com a gente Na nossa programação Ivanilson Um abraço para você Uma ótima quarta-feira Está chovendo aí Na Vila Piloto? Conta aqui para a gente Ivanilson Porque aqui caiu uma chuvinha Eu chovi isso Ah, mas choveu Mas vai que lá Tem uma chuva forte Tem previsão de chuva Nas áreas isoladas aqui Então o pessoal pode comentar Posso mandar um abraço? Pode Para onde? Vou ler agora do Ribeiro Neto Então fala Ribeiro Neto Ribeiro Neto Um abraço Max Será que ele mandou um abraço Para o Max? É? Max Silva É? Está entregue Então vamos dar um abraço No Max Gabriela Santos Boa tarde Novo Oeste Ligado no TVC Gabi Beijo para você E Ribeiro Neto Um abraço para você também Apareça mais vezes Acabou? Acho que sim Acabou? Agora a cultura Isso Nós estávamos no JP News Fernando Peralta Fernando Bom dia Israel e Mari Fernando da Vila Piloto 2 Deve ser vizinho Lá do Ivanilso E do Edis Carlos Também Beijo para o Edis Carlos Que está aqui Acompanhando a gente Cleide Silva Bom dia Mari Israel Beijos Cleide Beijo para você Muito obrigada Pelo carinho E pela audiência Ivanilso por aqui também Porque ele marca a presença Nas duas lives O Sérgio Ferreira Bom dia Bom dia Mari Israel Estamos juntos no Novo Oeste Estamos juntos sempre Sempre Muito obrigada Sempre Valdeci Vilera Bom dia Mari Israel Valdeci um abraço para você Muito bom dia Obrigado A Eliane O Davi Rodrigues também Bom dia Jardim Dourado Olha Jardim Dourado Um abraço para vocês Eliane Leite Bom dia Mari Israel Eliane um beijo para você Aparece mais vezes O Edenir Júnior também Será que é roxinho novo Edenir? Aparece mais vezes viu? Um abraço para você e toda a família Boa tarde Israel E Mari ele mandou O Alexandre Garcia também Do Paranapungá E o Fabiano Silva Mandando boa tarde Gente muito obrigada Cada dia vocês interagindo mais com a gente Fico muito feliz Israel Espindola também Minha vez Minha vez Vai mande Vamos lá Eu estou aqui com o Arnaldo Arnaldo Obrigada pela sua participação E quero mandar aqui Manda um alô para o Jardim dos IPs 3 Olha alô Um abraço Um beijo A Evelyn Eve 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 um abraço Eve Márcio Para o Jardim dos IPs 3 Vou te mostrar Vou te mostrar Oi Eve Olha lindona né Lindona Um beijo Para você Muito obrigada Israel para de caçar o pé do enguiço Desculpa diretor Eve Beijo Que coisa Um beijo Para o pessoal do IP 3 Um beijo Para a audiência do Jardim dos IPs 3 Viu Nós estamos lá também No IP 3 Nós estamos Em todos os lugares De Três Lagoas Minha avó faz isso Meu zoc Você não está enxergando de ocre? Bairro Orestes Prata Não Não é bairro É rua né É bairro Do Arnaldo Ah tá Rua Bairro Oxi Eu conheço rua Mandar de Campo Grande Remédio de ervas medicinais Top Viu Oxi Sabe que sua mãe Mora lá em Campo Grande E vai vir Remédio Oxi Rapaz Eu não quero mais tomar remédio Por vô Mas qual remédio você está tomando? É exatamente esse daí Eu tenho certeza Tem mais de mês já tomando remédio Não sara mulher Para Exatamente esse remédio que você está tomando Não vai sara nunca Vou tomar Hoje tomo remédio Toninho eletricista Boa tarde Boa tarde Toninho eletricista Toninho um abraço para você Muito obrigada pela sua audiência Show de bola Toninho Muito bem Muito bem Viu como que eu gosto de mexer no Whatsapp? Vi Tô vendo Whatsapp O seu particular quando eu te mando Você não responde né Respondo Respondo sim Gente Calma Tem mais problema vindo por aí Tá bom? Não saia daí Não saia daí Voltamos já O Sesc tem a educação que te conduz para o futuro E sabe por quê? Porque aqui a tecnologia é nossa aliada Porque nossa estrutura é completa E tudo isso contando com material didático Já incluso na nossa mensalidade Sesc O futuro já está pronto para mim Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente Residência ou trabalho Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas As melhores marcas Atendimento personalizado Referência em qualidade e preço Só no Mundo das Tintas Não perca tempo Venha para o Mundo das Tintas Avenida Rosário Congro 2543 Mundo das Tintas O nome forte em tintas Ligue e faça seu orçamento 35220498 Ou WhatsApp 999772557 Natal Encantado Lojas G Só nas Lojas G você encontra tudo em decoração de Natal Para sua casa ou empresa E com os melhores preços Árvores de Natal diversos tamanhos e modelos A partir de R$ 9,99 Bola de Natal Tubo Diversos modelos a partir de R$ 11,99 Pisca LED diversos modelos Só R$ 14,99 Parcelo em 12 vezes sem juros Dos cartões Natal Encantado Lojas G A gigante do seu lar O reality show que você esperava Está de volta Essa Honda é minha O grupo RCN e a Honda Moto 3 vão te dar uma Honda Zero Kilômetro A brincadeira você já conhece O último a descer da moto Leva ela pra casa Pra concorrer a uma vaga Compre nas empresas participantes E preencha seu cupom virtual Atenção para as empresas parceiras Croaçonho Megatec Morena Mulher Stop Car Trilhas da Amazônia Gingim Culinária Asiática Panificadora Shopping do Pão Pronto Agora que já conhece as empresas participantes do nosso sexto reality Bora concorrer a uma vaga Apoio Lojas G Leituga Saúde Suco Prats Birigui Soluções Sustentáveis Multiserve DMS Fibra Ótica E aí, será que você aguenta? Essa Honda é minha Quem ama cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você Pomada Nistatina mais óxido de zinco por doze e noventa e nove Fraldas Personari Baby com doze unidades Somente sessenta e um e noventa Todos os tamanhos Nesto Nutri oitocentos gramas por quarenta e cinco e noventa Lenço umedecido Mili Love Care por nove e nove Peça já seu cartão Sete Farma E tem até quarenta e cinco dias para pagar Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Um evento para incentivar a inovação junto a empreendedores e estudantes Será realizado em Três Lagoas entre os dias dez e dois de novembro Na sede do Sebrae A Ana Cristina Santos tem as informações Bom, e para a gente falar sobre este evento que acontece aqui na sede do Sebrae em Três Lagoas A gente conversa agora com a gerente regional do Sebrae A Josi Signora que vai dar mais detalhes para a gente Josi, fala para a gente um pouquinho sobre este evento Vai acontecer quando e do que se trata Nós temos na costa leste do Mato Grosso do Sul o Vale da Celulose Nós temos um grupo do ecossistema da inovação E o Sebrae apoia eventos para que nós possamos ter novas startups Novas empresas digitais Com as suas plataformas para poder desenvolver novos serviços E atender a demanda do Vale da Celulose O evento Startup-se, ele começa dia dez, onze e doze Agora em novembro, esse próximo final de semana Acontecerá aqui no Sebrae É um evento que ainda tem como fazer as inscrições Está terminando, está finalizando Mas quem estiver nos ouvindo Faça pelo Simpla Eu ligue aqui no Sebrae, no 3929-2700 Participe deste evento Por quê? Porque a inovação está aí É uma inovação aberta É uma inovação que vai trazer bons resultados E nós temos o apoio do Sistema S De grandes empresas, das universidades Para que tudo seja desenvolvido E tenha um bom resultado Tem um público-alvo ou qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa Estudantes, inclusive os estudantes As pessoas que forem participar Vão ver que eles têm 40% de desconto Nós fizemos uma parceria com a AG Com a Associação Empresarial Com a Brasil, com vários setores Que estão proporcionando esse desconto Principalmente para quem entrar E já fazer a sua inscrição até quarta-feira E eu acredito que os estudantes das universidades Que precisam desenvolver suas ideias Que precisam de mentores Precisam de desenvolvedores Precisam de algo que os direcione É o momento para que participem Para que nós podemos realmente Em Três Lagoas e Região Trazer aí novos negócios Josi, você acredita que a partir desse evento As pessoas que têm interesse em empreender Enfim, elas vão saber quais são as novidades O que vai ser necessário para o futuro? Sim, essas pessoas terão um direcionamento Um acompanhamento, uma mentoria A própria premiação Porque os melhores negócios serão premiados É uma imersão São 54 horas Para você entender sobre empresas digitais Sobre plataformas, de startups Este mundo tão novo Mas que faz parte das nossas vidas E vai ter também depois Uma participação dentro do ecossistema De inovação com as grandes empresas Eu acredito que é sim um momento Para participar Para desenvolver E para colocar a sua ideia Que às vezes está no papel Ali, prática De forma mais organizada Para ter um bom resultado Obrigada Josi Eu que agradeço Está aí a gerente regional do SEBRAE Da Costa Leste A Josi se ignore, né Dando mais detalhes deste evento Que vai acontecer Se você se interessou então É só entrar em contato com o pessoal do SEBRAE Para mais informações Eu volto aos estúdios Obrigado Ana Bora quem chega aqui É a Mari Verdam Gente, após o almoço O que dá? Dá aquela vontade de comer um docinho, né E olha Na Camila Congro Confeitaria Você vai saborear Incomparáveis doces Bolos e tortas Que transformam essas delícias Em prazeres do seu dia a dia A Camila Congro Confeitaria Fica na rua João Silva Número 293 E atende também pelo WhatsApp Anota aí Para você fazer os seus pedidos E as suas encomendas, viu 999-325780 Você pode fazer os seus pedidos De doces, bolos, tortas Para aniversários Ou até mesmo ocasiões especiais Está chegando o Natal, hein Se você quer aquela delícia na sua mesa Já faz a sua encomenda Lá na Camila Congro Confeitaria Onde você encontra os prazeres E as delícias da boa mesa Israel Espíndola Muito bem, dona Mari Verdam E o último boletim epidemiológico Covid-19 Foi divulgado ontem Dia 7 E reacendeu um alerta Para o aumento de casos De doença aqui no estado Em Três Lagos Houve um aumento de sindófis Houve um aumento De 950% De confirmações Em relação à semana anterior Emerson William É isso mesmo Acende mais um alerta A respeito da Covid-19 Em todo o estado Segundo dados Do boletim epidemiológico Divulgado pela Secretaria Do Estado de Saúde De Mato Grosso do Sul Em uma semana De 31 de outubro A 7 de novembro Três Lagos Registrou 42 novos casos De Covid-19 O que é um aumento exponencial Porque se a gente for pegar Os últimos boletins epidemiológicos Foram 4, 3 casos Nas últimas semanas Mas nessa semana Foram registrados 42 novos casos Então fica aí Um alerta Para a saúde Do município Vale registrar também Que desde o início Da pandemia Em 2020 33.568 casos Foram registrados No município E 564 mortes Neste período Gui A gente teve uma morte Recente aqui no município De Três Lagoas Em setembro Dia 15 de setembro Uma pessoa morreu Decorrente da doença Então fica um alerta Para Três Lagoas E todo o estado Por exemplo Na cidade de Amambai A prefeitura decidiu Suspender as visitas No hospital regional Devido ao aumento Assim De repente Da doença E também Outras cidades Como Campo Grande E Maracajú Estão em alerta Devido aos casos Que aumentaram Assim repentinamente E vale lembrar Também Que a única forma De combater A Covid-19 É através Da imunização A imunização Inclusive Aqui em Três Lagoas A gente mostrou Recentemente Que está Em volume Muito baixo De cobertura Então a gente Precisa estimular Precisa ir aos postos De saúde Para se vacinar E fica aí também Para a consciência De que a vacinação Ela só é garantida A proteção Da vacina A efetivação Da vacina Ela só é garantida Após concluída O esquema vacinal Que é Em crianças De três doses Em adultos De até quatro doses Então vamos buscar Aí os postos De saúde A vacina está Disponível em todos Os postos de saúde Gratuitamente Através do SUS A gente precisa Buscar a imunização E evitar Que a doença Se espalhe novamente Que a gente evite Também Novas hospitalizações Novos casos graves A cobertura vacinal Aqui em Três Lagoas Vamos pegar aí Um exemplo A cobertura vacinal Infantil Não atingiu Nem 20% Da meta Isso se a gente For falar Do esquema vacinal Completo Que é O que garante A vacina A gente mostrou Também que a vacina Da covid-19 Contra a covid-19 Vai ser incluída No programa nacional De imunizações A partir de 2024 Ou seja Ela vai ser aplicada Anualmente Através de campanhas De vacinação Pelo SUS E ela vai ser Obrigatória Também Para crianças Todas as crianças Que estão aí No ensino fundamental Como prevê O estatuto da criança E do adolescente Ao se matricular E nas escolas Públicas e privadas Precisam estar Com a vacinação Em dias Então vamos reforçar Aí novamente 42 novos casos Em apenas uma semana Aqui em Três Lagoas De covid-19 A saúde municipal Precisa ficar Em alerta Para que Contenha Esses casos E também Estimule A vacinação Da população Eu volto com vocês Aos estúdios Obrigado Emerson Vamos falar De esporte Nós já falamos Aqui da equipe De atletismo De Três Lagoas Que tem revelado Diversos atletas Hoje vamos conhecer Uma menina De 13 anos Que está competindo Em Brasília Com outras Até diversos estados Que foi destaque Confira O atletismo De Três Lagoas Sempre foi destaque Não só em competições Estaduais Mas em provas Nacionais Entre os dias 28 a 30 de outubro Maria Eduarda Dos Santos De 13 anos Competiu Nos 80 metros Com barreira Em Brasília Representando o estado Nos jogos escolares Brasileiros E na primeira bateria Correndo na raia 4 Maria Eduarda De Três Lagoas Conseguiu chegar Em primeiro Já já Assim que acabarmos Com a bateria A gente Passa O resultado E já vem Para a terceira série Já começa a terceira série Vamos ver aí A intensidade da prova Velocidade Vem chegando muito bem Aqui na raia De número 4 Vai vencer a prova Vitória de Maria Eduarda Do Mato Grosso do Sul Com a conquista Maria Eduarda Disputou a final Mas o resultado Não foi tão satisfatório Como na primeira bateria E terminou a competição Em sétimo colocado Mesmo assim A atleta de Três Lagoas Ficou satisfeita Com o resultado Assim Eu fiquei Bastante ansiosa Fiquei feliz Com o meu resultado Eu melhorei Meu tempo Fiz PB E eu estava Com 15 E 87 Aí eu abaixei O meu tempo Para 13 e 29 Mas e aí na final O que aconteceu? Na final Eu cheguei lá Eu fiz o que o Reinaldo Me ensinou E estava Estava indo tudo certo Aí na última barreira Eu acabei subindo demais Aí eu cheguei em sétimo É um sétimo lugar Mas com gostinho De medalha de ouro E é para se orgulhar Muito porque coloca Três Lagoas Em destaque A nível nacional Agora A Maria Eduarda Volta para os treinos De base Já mirando As competições Para 2024 Maria Eduarda Maria Eduarda é aluna Do SESI E está focada Para as competições Do próximo ano Que promete conquistar Títulos para Três Lagoas Em Mato Grosso do Sul E não vai faltar dedicação Vou Vou treinar bastante Para conseguir chegar E fazer lá Maria Eduarda É mais uma atleta Que busca brilhar nacionalmente E colocar Três Lagoas No celeiro De grandes atletas A atleta de Três Lagoas Também está Entre as oito melhores Do Brasil No salto triplo E distância E o técnico Reinaldo Começa agora O período de base Já mirando Nas medalhas Do ano que vem Sim Agora vamos já começar A trabalhar Fazer o início Um trabalho de base Já avisando O ano que vem Que a expectativa nossa É que ela conquista A medalha Não só na barreira Mas vamos especializar Também na prova Do salto de distância E o salto triplo Que hoje No ranking nacional Hoje ela está Entre as oito melhores Também do Brasil No salto triplo Então infelizmente Não teve o triplo Teve o distância E o barreira Mas a expectativa nossa Que o ano que vem Pela Confederação Brasileira É nós Se Deus permitir Nós vamos estar Entre as três melhores Do ranking nacional E trazer medalha Para o nosso estado E para Três Lagoas Você pode ajudar O Hospital de Amor De Campo Grande Comprando o MSCAP O MSCAP Quer ver você Realizando o seu sonho Essa semana Tem uma RAM Mais trinta mil reais Aqui o sistema é bruto No Supergiro Cinquanta prêmios De mil reais No primeiro sorteio Onze mil No segundo Doze mil No terceiro Uma moto E no quarto sorteio Uma RAM Mais trinta mil Isso mesmo Uma RAM Mais trinta mil reais MSCAP Ajude e concorra O reality show Que você esperava Está de volta O grupo RCN E a Honda Moto 3 Vão te dar uma Honda Zero quilômetro A brincadeira Você já conhece O último a descer Da moto Leva ela pra casa Pra concorrer A uma vaga Compre nas empresas Participantes E preencha Seu cupom virtual Atenção para as Empresas parceiras Pé Legal Ener3 Amigão Supermercado Vidrobox Brasil Shop Construção E distribuição Decor Colors Frutas Lagoa Pronto Agora que já conhece As empresas participantes Do nosso sexto reality Bora concorrer A uma vaga Apoio Lojas G Leituga Saúde Suco Prats Birigui Soluções Sustentáveis Multiserve DMS Fibra Ótica E aí? Será que você aguenta? Essa onda é minha Maior competição Entre bares e restaurantes Do MS está de volta O Festival Bar em Bar Experimente novos pratos E bebidas criadas Para o Bar em Bar O evento é organizado Pela Abrazel E acontecerá De 26 de outubro A 26 de novembro Seja o jurado Dessa grande competição Vá até os bares e restaurantes Participantes E saboreie pratos incríveis Vote no seu favorito No site Bar em Bar MS.com.br Apoio MS Gás E Azen Bar Realização Abrazel Participe já O Sesc O Sesc tem a educação Que te conduz Para o futuro E sabe por quê? Porque aqui A tecnologia É nossa aliada Porque nós somos Bilingües E certificados By Cambridge Porque nossa estrutura É completa E tudo isso Contando com Material didático Já incluso Na nossa mensalidade Sesc O futuro Já está pronto Para mim Estamos de volta Apenas para agradecer A sua companhia Nesta quarta-feira Exatamente Obrigado E te aguardar Amanhã Na quinta-feira A partir das 11 horas Da manhã Aqui no TVC Agora E se você assiste Pela reprise A partir das 17 horas Aqui na sua TVC HD Canal 13.1 Beijo gente Tchau Obrigado Beijo Tchau TVC HD Mundo das Tintas O nome forte em tintas Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Sesc Educação que conduz para o futuro TVC Agora